Numa das últimas tardes do verão de 1955, súbita tempestade desabou sobre o rio de janeiro. As ruas encheram, o tráfego paralisou, e a chuva continuou, noite adentro, hora mais forte, hora mais fraca, encharcante e monótona. Às quatro horas da manhã, numa pequena casa do subúrbio do Andaraí, mergulhada também na umidade geral da cidade, começa a nossa história. O pequeno jardim está empapado de chuva. No quarto modesto, o doutor Roberto Lara descansa os seus 40 anos de humana consciência profissional, aconchegado à sua boa e um tanto simplória esposa. Nas duas pequenas saletas que completam a casa, estão os livros, o fichário, a mesa de exames, o armário de vidro com instrumentos do ofício, um crucifixo e um quadro de formatura na parede. Toda curiosa tralha com que vive e mexe um médico de gente pobre, cidadão de subúrbio. A porta que dá para a rua tem três trancas, num exagero de proteção provocado pelo pavor de ladrões da dona da casa. Esta noite, porém, parece destinada a provar que esse pavor tem o seu motivo. Roberto, Roberto, tem alguém tocando aí na porta. Levança, Roberto. Ah, não, não, me deixa dormir. Vai atender você, vai. Ah, eu não. Você sabe que eu tenho medo. Ah, olha aí. A pessoa está cheia de saúde. Ah, que profissão. Que tristeza de profissão. E essa mulher ainda me enche esta porta de trancas. Ah, porque eu não sou dermatologista. Os doentes não chamam de madrugada. Um momento, um momento. Que foi, seu guarda? Doutor, o senhor vai me desculpar acordá-lo a esta hora. Mas eu vi um movimento suspeito aí no seu pátio. O que é, hein? Polícia. Polícia? Que foi? Madame, a senhora é suspeita aí no pátio. Mas que foi que você viu, afinal? Eu tenho a impressão de que alguém pulou aí pra dentro. Eu não disse, Roberto, eu não disse. Ah, entre, rapaz. Você está se molhando todo aí. Ah, com licença. Roberto, você tem que mandar botar grade nessa janela? Quantas vezes já te falei isso? Quantas? Laura, por favor. Chega de grades, chega de trancas. Você vive apavorada? Ah, e você não? Parece até que é muito corajoso. Eu não sou nenhum herói, mas também não vivo apavorado. O difícil é manter o sangue frio com você toda hora, vendo ladrões e assassinos dentro de casa. A culpa é sua. Eu antigamente só tinha medo quando ouvia barulho. Você que me convenceu de que ladrão não faz barulho. O senhor desculpe se eu vim perturbar, mas achei que era meu dever avisar. Não dá jeito ninguém entrar aqui sem o senhor ver? Absolutamente. Nem lá pra dentro. Ah, deixa eu ver. Não há nada. A casa só tem duas entradas. Esta e a dos fundos. Em cada uma, minha mulher me fez botar três trancas. É impossível arrombar sem que se ouça. O único lugar por onde alguém poderia entrar é pelo pátio. Mas o pátio dá pro cinema. É pela rua, só pulando o muro. E o muro, não há quem pule. Está bem, doutor. Eu só queria verificar. Tinha um tipo na rua com ar suspeito. Chovendo assim, o que é que ele estava fazendo na rua? E de repente sumiu sem ter por onde. Eu bolei que só podia ser por aqui, não? Ah, bolou. Concluído. Quer dizer que você não viu nada de positivo. Só bolou. E por uma bolação sua eu perco meu sono. Quer dizer, tive quase certeza. Eu não ia bater na sua porta assim, sem mais nem menos. Mas graças a Deus acho que estava enganado. Você ainda não está completamente convencido do seu engano, é? Quem é que precisa mais para convencê-lo? O senhor parece irritado e lhe dou toda a razão. Desculpe, seu incomodê. Mas meu dever de ronda noturna é fazer com que a população possa dormir tranquila. É o que o coronel não se cansa de dizer. É. E você acha que eu não estava dormindo tranquilo? Bom, eu vou dormir de novo. Boa noite. Boa noite, senhora. Eu já lhe disse que reconheço a razão. Mas uma das ordens do coronel em chefe é essa. Proteger o contribuinte mesmo contra a sua vontade. Eu não podia deixar o senhor correr o risco de ser roubado ou mesmo morto. Afinal, o senhor é um contribuinte. É quem nos paga. Hum, então o senhor pertence à nova mentalidade, né? Pois eu me congratulo consigo e lhe agradeço, sabe? Mas não me proteja mais, por favor. Sobretudo às três e meia da manhã. O senhor não sabe que eu sou médico? Nunca viu minha placa aí na porta? Vi, sim, senhor. Conheço muito o senhor. O senhor tem bom nome aí no bairro, hein? Pois então. O senhor não sabe que meu sono é sagrado e não deve ser perturbado por suspeitas levianas. Mas eu vi um homem... Não mude o que disse, hein? O senhor disse que não viu ninguém. O senhor pensou. Bolou. Quem sabe se não sonhou, hein? Quem sabe se não estava dormindo, né? Doutor, as ordens minhas são de responder as ofensas com um sorriso. Mas uma coisa eu lhe digo. Meus deveres eu cumpro. Além disso, como é que eu podia dormir embaixo dessa chuva horrível? Ah, vai ver então que queria companhia. Acho isso natural e humano. Mas por que escolheu logo a mim? Doutor, eu não escolhi nada. O homem só podia ter entrado aqui. Eu tinha que proteger o senhor. Pois saiba de uma coisa para sempre. Eu não preciso de sua proteçãozinha. Eu tenho três trancas em cada porta. E minha mulher tem um apito que comprou na feira só por causa dos ladrões. E além disso... Olha aqui. Durmo sempre com esta pistola embaixo do travesseiro. O senhor tem a licença dessa arma? Não é precisa? Se não tem, o senhor vai desculpar. Porém, sou obrigado a apreender a arma. Mas em minha própria casa eu não posso usar uma arma, senhor? Sem licença, não. Porém, eu não posso ficar desarmado, né? Sobretudo agora que o senhor viu um homem entrar em minha casa. O senhor acaba de dizer que ninguém pode entrar aqui. Está bem. Eu concordo. Você tem razão. Qualquer um pode entrar aqui e me assaltar. Mas a arma fica comigo e você vai embora, está bem? Está bem. Boa noite. Boa noite. O senhor, mais uma vez, me desculpe. Mas penso no meu lugar. Eu não me ponho no lugar de ninguém. Mal consigo ficar em paz no meu. Assim, restaurada a tranquilidade e a escuridão de seu lar, o doutor Roberto Lar espreguiça os braços e, abrindo a boca num longo bocejo, engole um pouco do tédio da chuvosa noite que o cerca. Dirige-se para o quarto, na esperança de ainda dormir um pouco. Roberto! Roberto! Que foi, Roberto? Socorro! Que foi, meu Deus? Cala a boca! Deixa de escândalo! Foi a pistola que disparou quando eu tropecei! Ai, que noite maldita! Que susto, Deus do céu! Eu estou toda trêmula! E eu? Olha a minha mão como treme, hein? Meu coração parou de bater. Quase tive uma síncope. Pensei que alguém tivesse disparado contra a minha. Esqueci de travar a arma, olha aí. Pronto! O polícia de novo, hein? Um momento, um momento! Não aconteceu nada! Deve ter acordado toda a vizinhança. Eu não disse que o senhor está vendo? Cadê ele? Fugiu! Fugiu o quê? Fugiu o quê? Pode guardar essa arma, não houve nada. Minha pistola disparou, foi só. Mas disparou por quê? Como? Como? Disparou. Como? Tropecei e disparou. Há algo de estranho nesta casa. Veja o buraco aí no chão onde o tiro pegou. Isso não prova nada. Que houve tiro eu sei porque escutei. Podia estar sonhando de novo, hein? Doutor, peço que pare com as brincadeiras. O senhor não viu mesmo ninguém? Já disse que não! Há algo de estranho nesta casa. Estranho é um polícia policial, viu? Se você fizesse como os outros, nada disso teria acontecido. Eu não teria acordado, não teria pegado a pistola, nada. Você já ouviu falar em força catalítica? Ainda não. Pois você é uma. Ah, é? A desliança despertou? Com a casa fechada, esse vento e essa chuva, o mundo pode desabar que ninguém ouve. Eu ouvi porque estava acabando de sair. Não fica fazendo footing aí, não. Para um pouco, senhor. Se você quiser dar uma espiada lá dentro, vai. Dá licença, doutor. E eu que tinha que chegar às sete horas no hospital, né? Olha aí. Usa o despertador para cinco pensando dormir até cinco e meia. Ai, agora a noite está perdida mesmo. Meus nervos estão que nem posso. Se eu segurar uma lâmpada, acende. Eu também estou uma pívia. Ah, e vou buscar o belergal. É, lá dentro não há nada, não. Mas se o senhor quiser, eu fico na sala no esforço. O senhor fecha a porta do quarto e pode dormir em paz que eu vigio. Paz. Nunca mais. A intranquilidade do mundo invadiu meu lar. Pode ir embora. O que houve não foi mais do que uma coincidência. Não há nada de estranho por aqui. Chama-se a isso encadeamento de motivos, governão. Eu prefiro ficar. Assim o senhor pode dormir descansado. Não, meu filho. Você vai embora e eu cuido de mim, tá bem? Vou deixar o belégal e a água aqui na mesa, viu? Boa noite. Pela terceira vez, boa noite. Olha aqui, meu general. Eu disse boa noite para dois. Já que assim, boa noite. Mas meu coração não está tranquilo. O senhor deixa eu telefonar. Telefonar a esta hora? Preciso ligar para o quartel. Não dá aqui não. Liga lá do botequim. O telefone de lá não funciona desde que começou a chover. Ah, tá bem isso. Alô? Tenente Pacheco? Tenente Pacheco? É, a linha está ruim por causa da chuva. Eu também não ouço direito. Não ouço direito. Aqui fala Norberto Dias Soldado, 1124, guarda no posto 72. Andar aí. Tenente. Tenente, tem um caos para o senhor resolver. Eu acho que vi um voo de suspeito entrando pelos fundos do número 122, na rua Anteógeno Pereira, onde estou de guarda. Zeio lhe oferece auxílio, em nome de nossa corporação. Mas ele recusou. Pois bem, Tenente. Eu mal saia da casa quando ouvi um tiro. É, dentro da casa. Dentríssimo, Tenente. O dom da casa diz que foi a pistola dele que disparou. Eu não sei, eu não acredito nisso, não. A única maneira de vigiar é ficar na sala dele, mas ele não quer de jeito nenhum. O que é que o senhor acha que eu devo fazer? Ah, sim, senhor, eu chamo. Doutor, acorda, doutor. É ele que quer falar com o senhor. Eu não quero falar com ninguém. Desliga esse negócio aí. É ele que quer falar com o senhor. É o Tenente Pacheco, o Tenente do Dia. Não faça ele esperar, por favor. Alô. É Roberto Lara, médico. Sim? Sim, é. Não, Tenente. O senhor vai me perdoar, mas não tenho muito tempo de que dispor, sabe? A história que seu subordinado lhe contou é verdadeira. Mas ele quer tirar daí não sei que conclusões e não me deixa dormir em paz. Mas foi tudo um acidente sem importância. Aliás, motivado pelo fato dele ter me acordado inoportunamente, hein? Está bem. Obrigado, Tenente. Boa noite. Falou para você sair e continuar sua ronda normal. Diz que você está exorbitando de suas funções. Disse isso? É, disse mais. Diz que você é muito jovem e tem a mania de bancar o mocinho. Tristíssimo diante da incompreensão do mundo. O policinha sai da casa do médico, sem sequer dar boa noite. O doutor Roberto Lara, mais uma vez, barra a sua porta com as três trancas da esposa. Toma três pílulas de belergal para acalmar os nervos agitados. Apaga a luz da sala e vai dormir. Súbito, porém, no pátio externo da casa, está acontecendo exatamente aquilo que parecia ser impossível. O ladrão surge, saído não se sabe de onde. Capa andrasói, suja. O chapéu de feltro desabado sobre os olhos. Uma lanterna na mão. Ele ilumina a janela da sala que dá para o pátio. Força a janela com uma ferramenta primitiva. E ilumina a janela dentro da sala. Sua lanterna funciona rapidamente na escuridão, localizando os objetos que lhe interessam. Tira do bolso um saco de pano. Enche-o com os instrumentos cirúrgicos do armário de vidro. Coloca a lanterna sobre a mesa com o facho virado para cima, a fim de obter o iluminação mais geral. Põe vários objetos nos bolsos da capa. Entre eles, o despertador que o médico deixou sobre a mesa. Um cinzeiro, uma tesoura, uma ceia do senhor pendurada na parede. Tudo isso vai para dentro do saco. De repente, o acidente inesperado. Uma lâmpada queimada, esquecida sobre um armário, cai com estrondo. O que foi isso? Laura! Laura! Acorda, Laura! Positivamente, é uma noite de pesadelo. O doutor Roberto acende a luz da sala pela milésima vez. Ainda estremunhado, revólver na mão. Não vê o ladrão escondido atrás de uma poltrona. Navalha, aberta na mão, esperando uma oportunidade para atacá-lo. É, hoje não tem mesmo jeito de dormir. O policinha tinha razão. Esta casa está assombrada, hein? Só tomando o vidro de belergal inteiro e dormindo o sono eterno de uma vez. Apaga a luz. E só aí tem a assustadora revelação. No meio da escuridão da sala, a lanterna que o ladrão deixou sobre a mesa projeta o seu facho de luz verticalmente para o teto. Sai, sai daí! Sai daí! O que é que você está fazendo aqui, hein? Nada, não, senhor. O que é que você jogou aí na poltrona? Nada. Afaste-se daí. Para aquele outro canto. A navalha, hein? Assassino também, não é? Fique aí quietinho, hein? Se você fizer um gesto, eu disparo, hein? Laura! Laura! Por onde você entrou? Pelo pátio, sim, senhor. Entrando no pátio, a janela é uma sopa, não é? Então, policinha, tinha razão. Mas como é que você pulou o muro, hein? Eu não pulei o muro, não, senhor. O polícia disse que eu pulei o muro, é? É mentira dele. Esse polícia, eu conheço ele. Ele gosta muito de cartaz. Você o conhece? Bem, é natural, não é, doutor? Vocês não terão nenhuma ligação, não, hein? Não, isso não, doutor. Esse é todo enquadrado. Laura! Da rua ninguém pula esse muro, não, senhor. Eu vim por dentro do cinema. Fui a última sessão e me escondi. Dormi lá dentro até agora. Acordei. Vi que já estava na hora, não é? Abri a porta do cinema que dá para o pátio e lá vim eu, não é? Você não ouviu um tiro, hein? Tiro? Onde, doutor? É, aí no chão, hein? Olha o buraco. Foi um outro ladrão que apareceu aí, sabe? Quis avançar para mim e quase o matei, viu? Olha a cápsula, hein? Calibre 45? Peço estupor, hein? É. Mas teve outro ladrão aqui agora mesmo, hein, doutor? Que coincidência, hein? Cadê ele? O senhor pegou, é? Já entreguei a polícia, sabe? Agora uma coisa, hein? Você disse que aquele muro ninguém pula, hein? E ele pulou justamente pelo muro, sabe? Não veio pelo cinema, não. Você não está dizendo isso para me tapear, hein? Ele não será seu cúmplice? Doutor, eu não trabalho de parceria. O que eu faço, eu faço. O que eu não faço, eu não faço. Eu estou todo espantado, ó. Se esse outro pulou o muro, deve ser um craque, hein, doutor? Eu pensava que não podia, ó. Outro ladrão. Está danado esse negócio de roubo, hein, doutor? E a polícia não faz nada. Eu também, o senhor, o senhor vai me entregar, doutor? O que é que você faria no meu caso, hein? Laura! Bem, no seu caso, para falar a verdade, eu acho que eu me prenderia. Mas o senhor não é eu, né, doutor? O senhor é homem de outra compreensão, de outra instrução, é? É, e essa outra instrução, essa outra compreensão faz com que a gente solte os ladrões que apanha? Não é isso, doutor, mas é que uma pessoa instruída, né, compreende que a gente não rouba por roubar, né, doutor? Laura! Ah, 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 o que foi? O que aconteceu, meu Deus? Levanta bem, calma! Doutor, o senhor podia deixar eu ir embora, né? Eu não fiz nada de mal, eu roubo porque preciso, sabe? Ah, você não rouba dos ricos para dar aos pobres, né? Roberto, é um ladrão! Então? Ele estava aí mesmo, e você não queria acreditar no polícia, eu não disse, eu não disse! Eu não disse, eu não disse! Você não disse nada! Abre a janela do consultório e vê se o guarda está aí pela rua! Sim, mulher! Polícia! Socorro! Por favor, doutor, não chamo o guarda, eu tenho mulher e filho, sabe? Não me vende lamuras, hein? Você não vai conseguir me internecer, não! Não tem ninguém, não, Roberto! Não tem limbalma na rua! Use o apito! Para que é que você comprou esse apito? O guarda deve estar em algum lugar! Que diabo! Agora que devia aparecer, não aparece! Como ele se sentiu tanto, rapaz, que ele agora não fica mais nem perto da casa? Deve estar no botequim da outra quadra! É o único que fica aberto a noite inteira, não é? Doutor, deixa eu ir embora, doutor! Doutor, eu prometo que eu não roubo mais, hein? Doutor, eu roubo para sustentar minha mãe! Doutor, eu sou uma vítima da sociedade! Ah, isso não, eu não gosto de exageros, hein? Socorro! Ladrão! Assassino! Assassino é injusto, hein, doutor? Socorro! Deus do céu, que escândalo! Abriu a janela em frente no quarto andar! A polícia tem uma cabeça de velha, você quer que eu chame? O que é que eu vou fazer com uma cabeça de velha nessa hora da noite? Eu quero é o polícia! Socorro! Ladrão! Assassino! Assassino! Que escândalo! Eu morro de vergonha! Vou perder toda a clientela! E não vai aparecer ninguém, hein, doutor? Prefiro mesmo que não apareça, né? Sempre fui respeitado aqui no bairro! E agora, com esses gritos... Ah, não tem ninguém não, sabe? O que é que você roubou aí? Ah, umas bobas, doutor, eu lhe mostro. Eu vou lhe mostrar, olha aí. Quanto é que você esperava apurar por essas coisas? Não sei, não, senhor, doutor. A revenda está difícil, sabe? Mas eu acho que umas 500 pratas ainda dá. Você sabe quanto rende, em média, um assalto de casa? Não, senhor. 130 cruzeiros, né? Está vendo que porcaria, doutor? Me solta! Você arriscou a vida e a liberdade por 500 cruzeiros, né? E não vai levar nada, né? Quantos dias gastou planejando esse golpe? Ih, doutor, vários, sabe? Olha aí, só de cego eu fiquei mais de uma semana aí na sua porta, manjando o seu sistema. E como o senhor vê, não adiantou de nada, hein? Mas vale quem Deus ajude, né? Não fale em Deus, senhor! Vocês não acreditam, né? Quando se diz que o crime não compensa, não é moralmente não que isso hoje não tem muita importância, sabe? É economicamente mesmo. Eu não entendo nada de economia, doutor. Eu sou um ladrão comum. E nos bolsos? Você não botou nada? Nada não, senhor. Deixa ver. Doutor, eu estou dizendo que eu não pus nada nos bolsos. Doutor, o senhor precisa confiar mais em mim, doutor. Torne a encostar-se na parede. E eu vou gritar mais uma vez. Socorro! 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 Que foi, Laura? Fecha essa boca! Ou você, me dá essa água aí. Pois não, doutor. Está aqui a água, está aqui a água. Laura, Laura, bebe essa água. Vamos, bebe! Olha, você não sabe que com esse seu espasmo não pode forçar a glote. Quantas vezes eu já lhe disse isso? Um dia desses você morre aí sem quem nem porquê, né? Puxa! Eu pensei que a madame tivesse engolido o apito, hein? Felizmente não aconteceu nada, não é? Graças a Deus. Não saia desse canto e deixe de falar em Deus, eu já disse. Bem, é o costume, doutor. Eu fui um homem criado na religião. Eu me faltei que eu queria ver se aparecia alguém. Não aparece ninguém. E não vai aparecer, não, senhora, madame. O melhor é me soltar logo e pronto. Os senhores precisam ir dormir, doutor. Olha aí o adiantado da hora, olha aí. Também com uma noite horrível como essa, parece um dilúvio. Eu não sei como essa gente tem coragem de sair para roubar numa noite assim. Madame, a noite de chuva é a noite de luar dos malfeitores. É nessa noite que todo barulho é natural e os homens perdem o pouco de solidariedade que ainda tem. A senhora não viu? Gritou, gritou e nada. Pensa que não escutaram? Escutaram, mas quem vai se arriscar numa noite assim? Quem vai abandonar o quente das cobertas para a surpresa da rua? Quem vai largar a segurança do leito pelo terror da noite? Os monstros estão soltos, prontos a atacar quem se atrever a sair para ajudar seu irmão. Hoje serão todos mortos, todos. Morrerão todos os homens de bem. A terra ficará um paraíso de larápios e assassinos. Então, em meio à chuva e aos raios, nós nos assaltaremos entre nós mesmos. Nós nos roubaremos e nos mataremos numa festa íntima, numa Sodoma e Gomorra da patifaria. Desculpa a eloquência, doutor, mas é que essa ideia estava dando sopa, né? Onde é que você aprendeu a falar assim, hein? Você estudou, hein? Não, senhor, doutor, mas é que eu gosto muito de ler. Eu sou muito firme, doutor. Você é melhor falando do que como ladrão, sabe? Como ladrão, você é um fracasso, senhor. Conseguiu me despertar depois de três belergais, né? Modéstia à parte, eu sou até um bom profissional. Só fui apanhado uma vez em oito anos de trabalho. Essa é a segunda. Bem, isso de barulho a gente sempre faz um pouco, né, madame? Quem não é ladrão, doutor, não consegue imaginar o número de objetos quebráveis que tem dentro de uma casa, é. Você é um cínico, hein? Laura, vê se o telefone do botequim já funciona. Continua dando sinal de ocupado. Então vamos chamar logo a Rádio Patrulha, que é o que já devíamos ter feito. Demora mais, mas é o jeito. Doutor, a Rádio Patrulha não, que ela mete logo o braço. Madame, vê se encontra o Cosme e o Daniel, é um favor, não é, madame? Laura, liga para a Rádio Patrulha. Qual é o número? Não sei. Você não tem anotado? Não. Você não tem anotado o telefone da Rádio Patrulha? Não, ué. Não é possível. E você aí? Qual é o telefone da Rádio Patrulha, hein? É, três, quatro, dois... Não sei, ué. Não minta. Você ia dizendo. Eu pensei que se eu quisesse a Rádio Relógio Federal... Deixa, deixa que eu vejo no catálogo. Como é que se procura, hein? Em Rádio ou em Patrulha? É, Ministério da Justiça. Departamento Federal de Segurança Pública. Tá correto, doutor. Quer dizer que o número da Rádio Relógio Federal você sabe e o da Rádio Patrulha não, hein? Doutor, eu posso ter todos os defeitos, mas sou pontual, sabe? É, e tem um detalhe que o senhor ignora, né? Eu já trabalhei na Rádio Relógio. Ah, não diga. Trabalhou, é? Sim, senhor. E o que é que você fazia lá? Roubava o tempo dos outros, hein? Boa piada essa, hein? Boa piada. O doutor tem umas piadas boas, né? Laura! Sim, senhor. Eu não encontro telefone, não. No fim da lista. Vê aí. Telefones úteis. Ah, está aqui. Não é telefones úteis, não. É telefones muito chamado. Ah, deixa eu ver. Deixa que eu vejo. Cinemas, falta d'água, gás, serviço médico de urgência, clubes de futebol, clubes de automóvel, distritos policiais. Não é possível. Não tem Rádio Patrulha aqui? Doutor, posso lhe dar um bom conselho? Deixa eu ir embora e o senhor vai dormir, não é? Descanso para os dois. Agora já é uma questão de princípio, sabe? Ou eu vivo num país civilizado ou não vivo. E se não aparecer ninguém para prendê-lo, eu o mato e vou dormir. Mas soltá-lo não solto, não. Mas eu também não tenho culpa, doutor. Eu também sou uma vítima do sistema, não é? É. Bem, vamos ligar para o distrito mesmo? Deixa eu ver. Está aqui. Décimo quarto. Três, dois, zero, sete, zero, zero. Alô? Alô, é do décimo quarto distrito? Olha aqui, eu peguei um ladrão aqui em casa, sabe? É, mas não tem ninguém na ronda. Eu já gritei, já berrei e não apareceu ninguém. Não. Só tem um polícia. Pois é. Se fosse Copacabana, eles mandavam dois, né? Estou aqui apontando a pistola para o ladrão mais de meia hora. Já estou com o dedo duro, senhor. Vai mandar? Então tome nota aí. É Rua Antiógenes Pereira. Dois, dois, sete, vinte e dois. Um, dois, dois. Mas como? Bora, bolas. Qual é o telefone de lá? Dois, oito, zero, dois, sete, dois? Tá bem. Disse que o décimo quarto distrito só pega até o número cento e vinte desta rua. Do cento e vinte e dois para lá pertence ao décimo quinto. Liga aí, Laura. O telefone é dois, oito, zero, dois, sete, dois. Mas por que o senhor não me perguntou, doutor? Isso eu sabia. Aliás, eu não assaltei a casa do lado porque ela está na jurisdição do décimo quarto distrito. E o delegado do décimo quarto distrito é de amargar. Quando ele apanha a gente, dá é para matar, sabe? Já o do décimo quinto, não. Esse releva. Alô? É do décimo quinto distrito? Por favor, eu e meu marido pegamos um ladrão aqui em casa, mas não tem polícia para acudir. O senhor podia mandar um guarda buscá-lo? Eu sei que está chovendo, mas o que o senhor quer que eu faça? Que eu solte o ladrão, é? Pois não, eu espero. Quer dizer que você me escalou por uma questão de distrito, né? Nem mesmo a honra de uma distinção pessoal você me faz. Não, senhor, doutor. Também por uma questão toda de distinção pessoal, né? O senhor é o único médico aqui do bairro. E médico tem sempre muito instrumento para ser roubado, né? Mas como é que isso pode acontecer? Nós vamos passar a noite com o ladrão aqui dentro de casa? Um momento, um momento. Ele disse que está sozinho na delegacia. Que o guarda da noite está jantando. Que país? Disse que o guarda deve voltar logo, porque já saiu há mais de uma hora. Mas além disso, falta carro. A caminhonete dele saiu para fazer um serviço e pum, furou o pneu. Agora, ele tem que trocar o pneu, esperar o guarda e então vem. Que país. Eu ainda acabo os meus dias no Paraguai. Eu também, hein, doutor? Diga para assim que o guarda chegar, pegar um táxi que nós pagamos. Olha aqui. O meu marido mandou dizer que assim que o guarda chegar, o senhor manda ele pegar um táxi e vira aqui. Nós pagamos. O endereço daqui é Rua Antiógenes Pereira 122. E o telefone é 225619. Obrigada, viu? Ele disse para aguentar o galho. Falou assim? Doutor, o senhor quer confiar em mim? Ah. Olha aí. Eu pego um táxi, vou lá no distrito e me entrego. Afinal, eu também já estou chateado com esse trabalho que eu estou dando, né? Seu erro foi ter trazido esta navalha, sabe? Se não fosse isso, eu te iria mandar de embora. Mas tem horror a violência. Que violência, doutor. Isso é para mim fazer a barba, sabe? Eu não consigo me acostumar com gilete. Você é um cínico muito grande, hein? Ah, doutor. Quer um cigarro? Obrigado, eu não fumo. Espera. Essa ideia do táxi não é má, não. Laura, liga para o ponto de táxi. Se tiver táxi, eu mesmo levo você ao distrito. É o jeito. Doutor, o senhor vai se incomodar à toa, à toa. Eu posso ir sozinho, doutor. Ninguém responde para essa cidade inteira, morreu. Olha só. É. Deve estar tudo alagado por aí. Estamos no juízo final. O que é que nós vamos fazer, hein? Sei lá. Onde teria se metido o diabo desse policinha? É, tão cumpridor dos seus deverizinhos. Essas coisas só acontecem comigo, você vê? O senhor não deve se queixar, doutor. Tem sempre alguém pior que nós. Alô? Sim. Sim, não importa, não. Eu estava acordado mesmo. Agora, de novo? Muito forte? A senhora tem coaguleno aí? Então aplique-lhe uma injeção imediatamente, sabe? Não, não, não. Deve melhorar logo. Eu estou com um problema muito sério aqui em casa também. Além disso, estou sem carro. Mas não importa, não. Eu vou a pé mesmo, sabe? É daqui uns 20 minutos eu estou aí, viu? É o Paulo Gouveia de novo. A mulher dele está lá sozinha com ele, aterrorizada. Ou tremorragia. Tem sempre alguém pior que nós, né? Você nasceu com as costas para a lua, né? É apanhado e o guarda sumiu. Chama a polícia, a polícia não vem. Não há táxis. E agora ainda me chamam com urgência. O senhor desculpa tudo isso, doutor. Eu sinto muito, sabe? Sinto mesmo. E agora? O que é que eu faço, Laura? Se fico aqui com esse crápula, arrisco a vida de um homem que está precisando de mim. Se vou atender o cliente e solto este homem, põe em risco a vida de não sei quantas pessoas aí. Doutor, o senhor vai me desculpar, sabe? Mas o senhor não pode trocar um risco hipotético que eu represento por um risco verdadeiro, que é o seu cliente perdendo sangue, né? Você não me ilude, não. Você é empedernido, perigoso, hein? Eu perigoso, doutor? Com esse físico, um metro e cinquenta e oito? É, Laura. Acho que sou obrigado a soltá-lo mesmo, sim. Não posso mais ficar aqui esperando que a polícia se resolva a aparecer. Se você soltá-lo, eu saio com você, hein? Eu não fico aqui sozinha, não. Não tenha medo, não, madame. Se o doutor me soltar, eu não volto aqui nunca, jamais. Não, não é isso. É que depois de uma noite dessas, fica assim um terror no ar. Doutor, vamos encerrar o expediente? Ainda tenho alguns minutos, hein? Enquanto a injeção faz efeito no cliente, eu não posso fazer nada mesmo. E não te largo até o fim, já disse. Agora já é uma questão de honra, viu? Um homem contra uma sociedade desorganizada. Laura, você é capaz de dar um pulo até o botiquim e ver se o polícia está lá? É a nossa salvação. Mas que salvação, doutor. Parece até que eu sou leproso. O negócio é me soltar logo e pronto, né? Você vai lá, Laura. E eu sair na rua a essa hora da noite? Você enlouqueceu, Roberto. Nem na porta. Você bem sabe que eu tenho medo. Mas medo de quê? O ladrão está aqui, na mira. Lá fora não há nada, né? Ah, medo não tem de quê, não, Roberto. Eu tenho medo, eu tenho medo. Eu não vou, não. Pra que que eu fui casar com uma mulher covarde? Por que que você não deixa fechado aqui enquanto nós vamos lá? Por quê, meu benzinho? Ele abre a janela e vai embora, não é? Ah, é. E dentro do banheiro? Ué, isso é uma ideia, aí. Vamos, seu, vamos lá pra dentro. Vamos. Doutor, doutor, o senhor vai me desculpar, sabe? Mas é que eu tenho que me defender como posso. Não é uma ameaça, hein, doutor? Eu não sou de ameaça, não é, doutor? Mas é que se eu me prender dentro do banheiro, eu vou ter que lhe dar um bruto prejuízo, não é? Eu vou quebrar tudo que puder. Os espelhos, os vidros, o vaso. Eu tenho que me defender, é ou não é, doutor? É, você tem razão, é ponderável, não é? Você quer arriscar, Lauda? Eu não, eu prefiro que você o solte a ter o meu banheiro quebrado. E ficar segurando esta pistola aqui, você é capaz? Eu vou numa disparada, em dois minutos estou de volta. Não, 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 isso é muito pior, não é? Um minuto, se o polícia vier, prende o homem e fica... Eu o solto e pronto, hein? Eu ficar aqui sozinha com ele? Ah, não fico não, Roberto. Eu já lhe disse que tenho medo, Roberto, você está cansado de saber? Eu tenho muito medo. Ah, sim, senhor. Está bem, vá embora, suma daqui, suma! O senhor é um homem bom, doutor, um homem bom. Eu sabia que o senhor ia me soltar, doutor. O doutor não vai se arrepender de me ter soltado, doutor. Já estou cheio, chega de conversa, senhor. Vá embora antes que eu me arrependa. Eu já estou longe, doutor, eu só queria agradecer de todo o meu coração. Quando precisar de um amigo, está aqui ele, doutor. Muito obrigado da noite, boa noite, doutor. Para isso, senão eu atiro. Você está com o meu despertador no bolso. Eu esqueci, doutor. Está aí, hein? Tire tudo dos bolsos. Tudo! Já tirei. Bote os bolsos para fora. Um por um. Pronto. Tire a capa. Hum, você está muito bem vestido, hein? Onde é que você roubou essa roupa, hein? Essa não foi roubada, não, senhor. Essa me deram. Novinha assim, hein? Era de um sujeito rico que morava lá em Jacarepaguá. A viúva dele, uma balzaca, conservava as roupas com muito carinho, mas simpatizou comigo e me deu essa, né? Simpatizou porque achou que eu era assim como falecido. O senhor está vendo? É muito bom a gente ser do tamanho de um defunto, né? Laura, isso é o caráter desse homem, Laura. E nós íamos devolvê-lo à circulação. É inútil querer dar nova oportunidade a essa gente. Já estão podres de cínicos. Laura, nós temos que prender esse homem de qualquer maneira, sabe? Olha, apanhe os cadastros de amarrar chapa. Eu vou amarrá-lo. Assim posso ir ao botequim. Isso, nós o amarramos e vamos lá. Não, Laura, dessa vez você fica aqui. Você tem que aprender. Não há qualquer perigo. Ele fica amarrado e você com a pistola na mão. Se apesar disso ele fizer qualquer bobagem, você dispara. Mas eu não tenho coragem de matar ninguém. Então deixa a porta aberta. Qualquer coisa você sai para a rua e dispara. Não há perigo aí. Então amarra. Segura aqui o revólver enquanto eu amarro. Vamos, põe os braços para trás. Põe os braços para trás. Está bem assim, Laura? Está. Mas não pode amarrar um pouquinho mais? Não, senão impede a circulação. Então amarre-o na cadeira. Está bem agora? Está. Mas não é melhor amarrar a cadeira na mesa? Peraí, madame, isso já é mania, hein? Pronto. Mais amarrado do que isso, só múmia, hein? Um momento só, Laura. Não demoro nada. Puxa, como foco! Leva a capa dele. É boa ideia. Isso já é exploração, hein? Engraçado. Eu não estou sentindo medo do senhor, não. Grande vantagem, não. Eu todo amarrado e a senhora ainda com esse canhão aí na mão, não. Eu pensei que eu fosse ficar apavorada, mas eu não estou nem com o tiquinho de medo. Nem o tiquinho. Quanta porcaria você tinha nos bolsos, hein? O que que tem nesse vidro? Homeopatia. Homeopatia. Cloroforne. Você pensa que eu não sei? Eu sou mulher de médico. Você quer que eu cheire e durma, não é? Então pra que que perguntou, ó? Hum, uma carteira recheada. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis mil cruzeiros. Puxa, que dinheirão você tem, hein? Quer comprar tudo por duzentas pratas, eu vendo. Que perfeição, parecem notas verdadeiras. Endereços. Lulu Português. Rua do Matadouro sem número. Narto Furabolo. Viela do Beco Alto do Morro. Sete dedos. Largo da piedade a tarde. Chico Butina. Penitenciária Central 222827. São meus cupinchas, é tudo gente bem lá da Praia do Pinto. Ué, está aqui. Rádio Patrulha 342020. E você disse que não sabia, hein? Não sabia. Sabia, é claro que eu sabia. Alô? É Rádio Patrulha? Tem um ladrão aqui em casa. Os vãos podiam andar no carro bem depressa? Não, já está preso. Mas há mais de meia hora que nós pedimos socorro a toda a polícia e não há meio. É Rua Antiógenes Pereira, número... Quatrocentos e oitenta e três. É quatrocent... Ah! Cento e vinte e dois. Olha, pode vir pelo túmulo que é mais perto, ouviu? O carro acabou de sair dessa rua agora? Que azar, hein? Mas vem logo. Dez minutos? Ah, sim. Muito obrigada. Sim, sim, está bem. Obrigada, viu? Vocês são os monstros. Bem podiam ter deixado eu ir embora. Detesto gente com mania de honestidade. Não, 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 não. Ué, você tem também um cartão de consultas do meu marido. Você já se consultou com ele? Já. O que você tinha, hein? Vontade de consultar. Vontade de dar uma olhada. Bilhete de loteria, recortes de jornais. Eu sempre compro bilhete de loteria e nunca tiro nada. Já viu se está premiado? Está premiado. Premiado? Com quanto, hein? Não sei, não vi, mas deve ser o grande prêmio. Claro que é o grande prêmio. Sempre compro bilhete e nunca tiro nada. Na única vez em que fui preso, estava com bilhete premiado no bolso e alguém ficou com ele. Já viu, pobre da sorte? Pode olhar no jornal, está premiado. Eu conheço o destino, pode olhar. Agora que eu vou para a cadeia e não posso aproveitar, está premiado. Dois mil contos, na cabeça. Deixa eu ver no jornal. Pode ver, pode ver se quiser. Espantoso. Você sabia? Você sabia que esse bilhete estava premiado? Olha, está aqui. Vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco. Premiado com o quinto prêmio. Sem contos. Sem contos. Que azar. Logo agora. Quantos pedaços tem aí, hein? Você nem sabe, hein? Mas é que roubou também. São três pedaços. Trinta contos. Trinta contos? Com trinta contos eu não trabalhava três meses. Ia me divertir, poxa. Eu é que nunca tirei nada. Deve ser uma emoção tirar um prêmio. Eu fico emocionada só de ver um final dar certo. Então, madame, se a senhora quisesse, podia ficar com esses trinta contos. Seu marido jamais saberia como é que eu fugi. Que importa eu ser preso ou não ser preso. Trinta contos é dinheiro, madame. Se me oferecesse, eu não recusava. Além disso, a senhora ainda deixa livre um pobre coitado feito erro, não é? Uma mulher bonita como a senhora não pode ter mau coração, não é? Me solta, madame. Trinta contos. Olha aí, madame. Ah. Esqueci esses retratos aqui na sua carteira, hein? Minha mãe, minha mulher e minha filhinha. A menina é sua filha mesmo? Hum, não parece nada. É que eu estou muito acabado. Já fui melhor. Já fui bom. A menininha é uma belezinha. É pena que seja tão doentinha, coitadinha. Ainda tem que tratar da sua avózinha, que é paralítica. E tua mulher? Me deixou há seis meses atrás. Fugiu aí com um cara rico. Isso deve ter tudo invenção sua, sabe? Ah, não importa que eu vá preso. No asilo, ambas ficam melhor do que comigo. Afinal, pra que que eu sirvo, não é, madame? Quanto tabu ginganga, hein? Navalha, anúncios, recortes de jornal. Tentativa de morte. Atacado a navalha pelo assaltante. Ontem à noite, um assaltante... Você não quer me soltar, sua zebra? Pois saiba de uma coisa. Eu lhe prometo isso pelo sangue da minha mãe. Ela não é paralítica, mas existe. Quando eu sair da cadeia, volto aqui e mato você do mesmo jeito que matei esse. O dono dessa roupa, é. Eu disse que essa roupa era de um defunto. Defunto. As minhas roupas eu escolho enquanto os donos ainda estão vivos. Eu me visto à sob medida. Só uma hipótese de você não ter uma morte horrível. É me soltar agora. Agora! Fique quieto. Se não, eu atiro. Atire se tem coragem. Mulher branca e magra, feito você, não tem coragem para coisa alguma. Vocês, grampas, não prestam para nada. Vamos, atire. Atire ou me solte. Se não, mais dia menos dia, você e seu marido terão uma morte espantosa. Roberto! Roberto! Meu Deus! Onde está Roberto? O que eu devo fazer? Me solte, ele se rindo. É a sua última oportunidade. Nem por medo quer me soltar, não é? Não. Fica aí tremendo e não se detigue. Pois bem, eu vou xingá-la com todos os palavrões que eu sei. Sua... Mas Laura, de um salto, o medo vencido pela irritação diante da atitude do Larápio, tapa-lhe a boca violentamente. Este reage, morde-lhe a mão. Laura dá um berro de dor. Pai! Atarantada, sem outro meio para se livrar do homem, que novamente ameaça com palavrões, corre para dentro do quarto, tranca-se. O ladrão ri sinistro. Tentara deliberadamente afastar Laura da sala, ao perceber que, sem dar maior importância ao fato, a esposa do médico deixar a navalha aberta sobre o jornal, a pouca distância da cadeira em que ele se encontra amarrado. E agora, com esforço tremendo, ele estica o corpo. Consegue apoiar o queixo na mesa. Com o queixo, lentamente, lentamente, vai puxando o jornal. Depois de alguns minutos de luta, consegue abocanhar a navalha pelo cabo. Cuidadosamente, movimenta a cabeça para a direita, para a esquerda, pouco a pouco cortando os cadarços que lhe ligam os braços. De dentro do quarto, ouve-se o pranto nervoso de Laura. O ladrão está um segundo da liberdade. Mas, nesse momento, volta o doutor Roberto Lara, molhado e esbaforido. O sonho de fuga está desfeito. O que é isso? Larga essa navalha! Laura! Laura! Roberto, nunca mais me deixe sozinha! Nunca mais, meu amor! Nunca mais me deixe sozinha! Você promete sim, meu amor? Nunca mais! Está bem, está bem. Espera aí, está bem. O que foi que houve? Nada, não, senhor. Ela ficou com medo à toa, hein? Ele fez umas caras e uns rugidos horríveis! Umas ameaças! Ah, que boba! Olha, me dá essa toalha, eu estou todo molhado. Toma! Você encontrou polícia? Não, o polícia foi preso. Preso? É. Ele saiu daqui amargurado e foi para o botequim. Chegou lá triste, molhado e pediu conhaque. Depois do terceiro, ficou cheio de si. Imagine só. Resolveu telefonar para a casa do coronel em chefe. Às cinco horas da manhã, veja você. O coronel passou-lhe uma raspança, hein? Coitadinho! Pois é. Bêbado, puxou briga com um dos fregueses e chamaram a rádio patrulha. Foi azar nosso. Quando eu cheguei na esquina, a rádio patrulha estava acabando de sair para entregar o preso num quartel. Olha, o telefone é 342020. Liga pra lá. Ah, não, eu já chamei. Encontrei o número aí na caderneta dele. Tem de tudo aí nesse monte. Olha aqui. Um bilhete premiado com 30 contos. 30 contos? Que sorte é do seu advogado, hein? Tem até um cartão de consulta seu, sabe? Cartão azul das terças-feiras, gratuito. Você já esteve se consultando comigo, hein? Já, sim, senhor. Eu bem que me lembrava de sua cara. Quando foi a consulta? Semana passada. Bem, doutor, não foi bem uma consulta, né? Eu nunca consultei médico. Eu tenho uma saúde de ferro. É que eu queria ver como é que era a sua casa por dentro, né? Entre outras coisas, o médico facilita isso também. E alguns, como o senhor, até nem cobram nada, né? Já nas outras casas é mais difícil. A gente tem que namorar a babá, namorar a cozinheira, né? Você tem o dom da palavra, não? Estou só lhe perguntando no dia da consulta. Não lembro, doutor, não lembro. Qual é o seu nome? Anísio Melo Lula. Foi esse o nome que você me deu? Não, senhor. Eu dei Fernando Silva. É. Deixa ver no fichário. F, F, é... Está aqui. Fernando Silva, pedreiro, casado, dois filhos, morador no Lins de Vasconcelos. É isso? Deve ser, doutor. Esse detalhe eu nunca me lembro bem, né? Eu invento sempre umas novidades, né? Laura, esta ficha muda tudo. Completamente. Você já fez os exames que eu pedi? Tirou a chapa? Que chapa, doutor? Eu não sinto nada. Nunca senti nada. Pois bem. Vou lhe dizer uma coisa. Vou te soltar, certo? Doutor! Eu não acredito que você fique bonzinho por causa disso. Como não acredito, aliás, em coisa alguma. Sei que você é uma alma danada. Mas não posso mandar prender um homem no estado em que você está. Conheço bem as prisões em que iriam metê-lo. Que estado, doutor? O senhor está querendo me amedrontar, é? Só posso lhe dizer uma coisa, né? Você está seriamente doente, viu? Não sei se é mentira isso de você dizer que nunca teve nada. É praticamente impossível que você nunca tenha sentido nada. Verdade, doutor. É, mas se não sentiu, vai sentir amanhã ou depois. Dentro de alguns dias ou semanas. Vai embora, vai embora, senhor. Doutor, o senhor é um homem estranho, hein? Você é que é um calhorda estranho, hein? Não creio que vá se regenerar, não. Não pense que estou bancando bobo, hein? Vai, vai, vai. Deu fora daqui, vai. Não sei como agradecer tudo isso. E mesmo não tenho como, não é? Mas vou lhe ensinar uma coisa, madame. Quando precisar de auxílio, não grite ladrão, assassino, que não aparece ninguém. Grite fogo, incêndio, que logo corre uma multidão. A gente não é boa, madame, mas é curiosa. Toma, leve pelo menos seu bilhete. Aliás, leve a tralha toda, menos a navalha. Olha! Se precisar de médico, venha, viu? Mas, Roberto, esse homem não devia ser solto de modo algum. Eu agora estou convencida disso. É, não penso que tenha dúvidas. É um monstro. Mas eu não podia fazer outra coisa. Você fez um esforço tão tremendo para não deixar esse homem solto. E, no fim, o caso dele é mesmo tão grave, é? Não parece. Grave, hein? O que ele tem? Laura, ou eu sou o pior médico do mundo, ou esse pobre diabo não dura três meses. Ladrão ou assassino, ele deve gozar em liberdade os seus últimos dias. Bem, agora explicar à Rádio Patrulha que o ladrão fugiu e pedir que nos dêem carona para ir ver o cliente, né? E mais uma noite sem dormir. Tchau, 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 tchau.